Tudo bom, lindeusas da minha vida? Filó da Série da Terra, olha só, as pessoas a cada dia mais têm me pedido receitas para cuidar dos pés. Por que, Filó? Micoses, fungos, chulé, mau cheiro, mau odor, unhas amareladas e pés bem ressecados, bem judiados, mesmo com aspecto de casca de laranja. Essa receita de hoje é incrível, mulher, homem, vocês não estão entendendo? Não, a receita é maravilhosa e super facinha, aposto que você tem os ingredientes em casa. Você não esqueça de se inscrever agora no canal, de ativar o sininho, porque olha, coisas de Filó, tem inúmeras receitas da época da vovó, que são baratinhas, baratinhas e pode te ajudar e ajudar ainda a sua família e amigos. Por isso, compartilha esse vídeo assim que você acabar de assistir no seu Facebook, nos seus grupos de WhatsApp e em todas as suas redes sociais. Visse? Olha só, eu vou te explicar todos os benefícios dessa receita e o porquê que você deve fazê-la. Ela tem propriedades antifúngicas, antissépticas e antimicrobianas. É isso mesmo, aliviador, a irritação causada pelos fungos também. Chega em casa, tá bem cansada, tá com aqueles pés inchados, com dores, ela também manda esse inchaço embora. Acaba com fungos, micoses e mau cheiro. É uma receita super simples. Você vai precisar aí, olha só, de um litro de água, certo? Você vai precisar também de uma colher de sal, é isso mesmo, uma colher de sal. Essa água deve estar morna, certo? Uma colher de sal. Aqui tem um dentinho de alho amassadinho, bem amassadinho. Você vai precisar também de água, água oxigenada, certo? O volume 10 você acha em farmácia. Água oxigenada, deixa eu pôr aqui, ó. Uma colher de sopa da água oxigenada. Você não tem noção de como ficará os seus pés. Está com os pés, as pernas inchadas. Você vai colocar aqui também, deixa eu pôr aqui, uma xícara de chá de vinagre de maçã. Não precisa ser o orgânico para essa receita. Então você massa um dentinho de alho, uma colher de sopa de sal, um litro de água morna, uma colher de sopa da água oxigenada, volume 10, e uma xícara quase cheia do vinagre de maçã. Você vai mexer essa receita, certo? Você vai misturar essa receita e você vai colocar os seus pés aqui dentro de molho. O que que acontece? O vinagre, a água oxigenada, o sal e o alho tem uma ação anti-inflamatória. Se você está com as unhas, com os cantinhos das unhas, estão super danificados aí, bem prejudicados, você não tem noção de como ficará os seus pés. Senta e aguarda ali com os pezinhos dentro dessa água de 30 a 40 minutos. Pode ficar ali por uma hora, melhor ainda. Depois você vai enxugar o seu pé, vai lavar o seu pé, enxugar. E você pode também, aonde você tem a unha ferida, machucada, você pode pôr Vick Vaporub para dormir. O Vick Vaporub também tem uma ação refrescante, ele age como um anti-inflamatório. Eu não sei o porquê que ele tem essa ação tão poderosa de refrescar e também de cicatrizar e mandar a dor embora. É incrível. Eu já, assim, eu não fico sem Vick Vaporub. É uma dica muito boa mesmo. Você pode passar o Vick... Por exemplo, você foi na manicure e ela te cortou, te feriu sem querer, você pode pôr ali, chega em casa à noite, coloca Vick Vaporub para dormir. No outro dia você me conta. Filó da série da terra, mas não é que foi porreta de bom mesmo? Amou a receita? Você pode fazer essa receita três vezes na semana se os seus pés estão nessa situação. Aguarda ali entre 20 minutinhos, o tempo que você tiver disponível, mas no mínimo 20 minutinhos, você não tem noção de como ficará os seus pés. Amou o vídeo? Jura? Então compartilhe agora no seu Facebook, em todas as suas redes sociais. Não se esqueça de dizer aqui da onde você está me assistindo, cidade, país ou estado. E não se esqueça também de se inscrever, ativar o sininho e vem ser feliz comigo. Eu amo vocês demais na conta. Joga nos grupos de WhatsApp aí da família, hein? Facebook, ah, o meu Instagram está Coisas de Filó Oficial. Coisas de Filó Oficial e lá a gente se diverte demais da conta. Cheiro bem gostoso da Filó, Vick. Bye!